Falta-nos saber tudo, como é que é isto, ser chamado ao Papa e falar com ele sobre o retiro. Como é que é? Muito boa tarde a todos. Queria saudar o Sr. Anúncio Apostólico, o Sr. Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, a Sra. Vice-Reitora, a Sra. Administradora, os Srs. Professores, o Sr. Adriano Moreira, a Graça Franco, e dizer que a Universidade Católica tem muita alegria nesta parceria com a Rádio Renascença e com a Agência Eclésia, para comemorarmos o quinto aniversário da eleição do Papa Francisco. Já fizemos no primeiro aniversário e repetirmos no quinto é uma excelente oportunidade. Como imaginam, um retiro é um retiro. A maior parte de nós já fizemos a experiência do retiro. O mais importante não é aquilo que se vê, se calhar não é aquilo que se pode contar, mas é aquilo que acontece nos corações e a grande audição, a grande escuta, o grande acolhimento do espírito que acontece nos corações. E o fruto de um retiro e a natureza de um retiro, de certa forma, são invisíveis. O pregador de um retiro é importante, mas não tem importância nenhuma, quer dizer, porque o importante é aquilo que Deus diz a cada pessoa. Eu penso que nos retiros todos que nós já fizemos ao longo da vida foi assim e no retiro do Santo Padre e da Coria Romana é também desta maneira. Quer dizer, o trabalho do pregador é ajudar as pessoas a voltarem-se para Deus com confiança. Mas foi engraçado porque no domingo em que começou o retiro, eu fui para a casa de retiros em Aritia, mais cedo. O Santo Padre saiu do Vaticano às quatro, chegou lá perto das cinco e eu fui ao fim da manhã e almocei já lá e a cozinheira veio trazer-me o prato e eu disse-lhe, olha, você é mais importante do que eu, porque se a meditação não for muito boa, eles pensam, ao menos vamos ter um bom almoço. E de facto, num retiro tudo é importante. O pregador é mais um elemento, entre outros, porque de facto o aspecto mais forte é desta disponibilidade, desta disponibilidade para se deixar tocar pelo Espírito. E o Papa Francisco, uma das preocupações que tem tido e nesse sentido ele tem também inovado, é exatamente levar com ele a Coria Romana para fazerem um retiro de silêncio num lugar recolhido e aí se poderem abrir, não ao Espírito de cada um, mas àquilo que o Espírito Santo diz à Igreja neste momento. E em si é uma experiência muito simples que se pode fazer em qualquer lado e que tantos cristãos na Quaresma o fazem também, mas que ali é vivido com uma grande verdade, uma grande autenticidade e isso eu também pude testemunhar. Padre Valentino, não sei qual é a sua experiência de retiros, mas a minha experiência de retiros é que há alguns pregadores que são absolutamente decisivos em relação à forma como nos levam a Deus. E eu gostava de saber, do lado do pregador, se o Papa Francisco conseguiu alguma vez, se o Padre Valentino conseguiu alguma vez esquecer-se que estava a pregar para o Papa, ou seja, se conseguiu ultrapassar aquele complexo do aluno que quando prepara uma meditação quer mostrar que sabe imenso ao professor. É assim, quando o Papa Francisco me falou, a primeira coisa que eu lhe disse foi, Santo Padre, eu sou um pobre padre. Ele disse, é bom seres um pobre padre. Mas todas as vezes que ele falou comigo, ele tratava-me por padre. Padre Tolentino, Padre Tolentino. E no retiro foi assim que eu me senti. senti-me um padre a falar para o Santo Padre, para a Coreia Romana, e é engraçado que o Santo Padre está a meio, como se vê nas fotografias, ele está com uma grande simplicidade, mas para as celebrações os nossos casacos estavam arrumados mais ou menos por uma hierarquia. e estávamos cerca de 90 pessoas e o meu casaco era o número 89. De maneira que eu não tinha ilusões em relação ao meu papel. Nem tenho, nem tenho ilusões. De maneira, eu era o número 89. Mas em nenhum momento me deixei de sentir como um padre, como um padre que fala, digamos, e que não quer ser outra coisa senão um padre a falar para, no fundo, outros padres, que é aquilo que o Santo Padre é, os seus cardeais, os seus bispos, começam por ser padres, começam por ser batizados, e no fundo é abrir o Evangelho, abrir a tradição da Igreja e poder, a partir daí, partilhar com simplicidade. E como é que é o Papa num retiro de silêncio? É daqueles que está sempre caladinho e que nem sequer pede para lhe passarem o sal, ou é daqueles que, ao primeiro momento, aproveita para fazer uma pequena conversa com quem está ao lado? E isso, para mim, foi um testemunho muito belo, porque era um retiro de silêncio vivido com grande verdade, com grande autenticidade. E o clima que se viveu ali, digamos, não depende de mim, depende das pessoas que estão ali a fazer o retiro, era, de facto, um clima de silêncio, de oração, de um grande recolhimento. E isso, para mim, foi muito edificante, porque nós sabemos como é difícil estar em silêncio e como é muito fácil ceder à tentação disto e daquilo. E ali viveu-se, de facto, dias de grande silêncio, de oração, de entrega e, digamos, não há espaço para... Não dizia nenhuma palavrinha? Digamos, o silêncio é muito eloquente, não é? O silêncio é muito eloquente. O Santo Padre presidia à Eucaristia todos os dias. Não havia homilia, mas era, digamos, a catequese do silêncio. Mas a sua presença fala, quer dizer, e o título desta conversa, o que o Papa Francisco diz em silêncio, é assim, o que ele diz é para confiarmos no silêncio. Eu penso que o grande testemunho que ele nos dá em estar de joelhos, em estar longo tempo em meditação, em estar em oração, em querer este tipo de exercícios, eu penso que é para confiarmos naquilo que só em silêncio a Igreja recolhe. E isso ele diz de uma forma muito clara, muito clara, porque, digamos, no Santo Padre, eu penso que todos nós podemos ver, temos um cristão muito maduro, muito adulto na sua fé, muito consistente. Ele, de facto, é um porta-voz do Espírito e é Pedro, porque tem a consistência de uma vida e isso transpira no seu silêncio, na sua palavra, no modo como ele caminha, como ele olha, como ele fecha os olhos. Eu penso que sentimos isso de uma forma muito impressiva. Uma das minhas tarefas era escolher um texto para ser lido durante as refeições e uma parte era escutar esse texto que estava a ser lido e depois havia música clássica. De maneira que as refeições decorriam sempre também num clima de grande recolhimento. Esses textos não eram seus? Ou eram seus? Não, não eram meus. São textos da tradição, dos padres da Igreja, de teólogos contemporâneos que eu propus e que foram lidos durante as refeições. Houve algum texto de poesia ou não? Não, não houve... Porque é difícil e um texto tem de ter uma certa dimensão e tem de poder ser acompanhado na escuta e, de facto, eram textos, sobretudo, de natureza teológica. Quem eram os autores? Dois ou três? Havia até... O primeiro texto foi da Santa Ângela de Folinho, que é uma mística, mas houve textos de Santo Agostinho, textos de Karl Rahner, textos da Madre Teresa de Calcutá, textos de Santo Ambrósio, dos Padres do Deserto. No fundo, são, é aquilo, é a fonte da tradição cristã, mais antiga ou mais recuada, de que, na quaresma, a Igreja se alimenta. E as músicas? As músicas eram, sobretudo, Bach, Mozart, que ajudassem a criar também um clima onde, digamos, o nosso coração pudesse seguir um caminho mais longo. Nós sabemos que há duas meditações por dia. No último dia só houve uma meditação. No primeiro dia e no último, há só uma meditação. São, salvo erro, às nove e meia... São dez meditações. São dez meditações, mas são às nove e meia, a seguir à missa, a primeira, e depois quatro e meia antes das vésperas, certo? Mas, durante aquele tempo que vai entre a refeição, digamos, e a primeira meditação, o que é que o Papa fazia? O que é que faziam os outros cardeais da Cúria? Estavam no oratório todos a rezar quietinhos? O clima num retiro é de oração. As meditações são incitações, digamos, que podem servir mais ou servir menos, depende do caminho que cada um está a fazer. Mas o tempo passa muito depressa. É interessante que, quando se está fora de um retiro, pensamos, mas o que é que eu vou fazer lá durante uma semana? Os dias nunca mais vão passar. É o contrário. Num retiro, o dia passa num instante, porque o tempo de oração dá-nos uma experiência, ao mesmo tempo, dilatada, mas também breve, do próprio tempo. E num retiro, nós sentimos que temos de aproveitar. Temos de aproveitar aquele momento, porque, muitas vezes, ao longo do ano, é o tempo, digamos, mais propício para um estar, para uma oração mais prolongada, para uma meditação contínua. E, nesse sentido, a capela estava sempre aberta, havia mais de uma capela, estava sempre muita gente em oração, mas o clima da casa, os espaços, eram sempre climas de silêncio, o próprio quarto, a própria cela, de maneira que as condições eram muito favoráveis para aproveitar aquele tempo como um tempo favorável de oração. O Padre Tolentinho confessou o Padre. Isso é uma coisa que não se pode dizer. Não, eu não estou a perguntar qual era o conteúdo. Não, não estou a perguntar o conteúdo. Eu fui o padre pregador de um retiro e o padre pregador de um retiro está disponível para atender as pessoas que desejarem. Quer dizer, não... E esse foi o meu papel também. Que sorte! É um serviço, um serviço. Padre Tolentino, o tema que escolheu, porque o tema foi escolhido não pelo Papa, mas pelo Padre Tolentino, é um tema que tem a ver com a sede. Explique-nos lá o que é que o levou a escolher este tema para ver se nós conseguimos meditar um bocadinho nele. O Santo Padre, com a preocupação dele, é claro, ele sabe estar a convidar um padre para vir pregar o retiro ao Papa, claro que ele sabe que há um convite esmagador. Mas ele teve a preocupação paternal de me pôr muito à vontade e dizer, olha, tu é que és o padre. Tu, só te peço uma coisa, ser livre para dizer o que tu achas que tens de dizer, o horário é aquele que tu quiseres, a estrutura dos dias, tu decides tudo. É claro que é bom a pessoa saber como foi o ano passado, e o outro ano, e o outro ano, porque a experiência é muito importante nos retiros, de maneira que, fundamentalmente, também me informei, como tinha sido, para, com prudência, propor aquilo que era o mais importante. E depois sobrava o tema. O tema da sede, por um lado, é um tema que, espiritualmente, me interessa muito, é um tema muito rico do ponto de vista bíblico, e isso, para mim, era importante, porque, como biblista, eu penso que o meu contributo era muito revisitar a palavra de Deus, e, por isso, tinha de ser um tema bíblico, com uma presença no Antigo e no Novo Testamento, e o tema da sede oferece isso. Depois, é um tema que a tradição espiritual cristã revisitou muitas vezes, o tema da sede de Deus, é um tema muito tratado, quer dizer, eu pensei, se eu precisar da ajuda de Santo Agostinho, ele vai-me dar uma ajuda enorme, se eu precisar da ajuda da Madre Teresa de Calcutá, ela vai-me dar uma ajuda enorme, quer dizer, porque grande parte do, digamos, dos grandes autores da tradição cristã falaram do tema da sede, de maneira... E depois, é um tema antropológico, que é outra coisa que me interessa muito, quer dizer, a mim interessa-me um discurso cristão que possa ser entendido para lá acerca do cristianismo. e, de facto, a sede é alguma coisa que todos os seres humanos sentem e sabem que a sede tem uma natureza física e tem uma natureza simbólica, espiritual. Toda a gente entende o que é a sede e a mim interessa muito uma linguagem aberta e, por isso, aos poucos, o tema da sede apareceu-me como aquele onde eu poderia organizar melhor um itinerário de meditação. Em relação à sede... E depois, é um tema quaresmal que se adapta bem, porque muitos dos evangelhos que nós lemos na quaresma têm a ver com a sede. De maneira que eram tudo razões para chegar a esse tópico. O padre Tolentino, nas suas crónicas, muitas vezes também tem falado dessa sede de Deus e tem, muitas vezes, falar no sêntate, no banco de jardim, escuta a palavra de Deus, ouve, sobretudo, o padre Tolentino tem muito essa linha de ouvir, ouvir, ouvir. Não lhe aconteceu nesta preparação não ouvir coisa nenhuma? Ou seja, estar de tal maneira estressado que teve que fazer primeiro retiro com as suas próprias meditações antes de começar a pregar. A sua experiência foi importante. Eu tive uma experiência muito bela como padre neste retiro e que, se calhar, nunca tinha sentido tão forte na minha vida. Foi a força da intercessão dos irmãos. Porque, desde o princípio, eu senti que havia muita gente a rezar por mim. Lembro, por exemplo, quando foi público o tema do retiro, escreveu-me o padre Brian, que foi o postulador da causa da Madre Teresa de Calcutá. E ele escreveu-me dos Estados Unidos a dizer, não sei se sabe que a Madre Teresa falou muito da sede. Eu não só sabia como já tinha escrito a meditação em que ela era muito citada. E disse-lhe, olha, de facto, ela está muito presente neste retiro. E ele escreveu-me em seguida a dizer, todas as comunidades das irmãs missionárias da caridade naquela semana estarão a rezar por si. Isto, para mim, foi uma força enorme. Mas não só as missionárias da caridade, seminaristas do Brasil, da África do Sul. Recebi mensagens de pessoas que eu não conheço. E depois, toda a gente com quem eu falei, desde que foi público, a toda a gente, eu pedi que rezassem por mim. Mesmo no Conselho Superior da Católica, quando a Sra. Reitor anunciou esta missão, eu disse, rezem por mim. As pessoas riram-se, mas eu senti a necessidade de pedir a toda a gente a oração. E, interessante, senti isso como uma força enorme. E que me ajudou, precisamente, a não sentir essa secura. A gente podia ter uma crise de inspiração, mas, não sei, certamente foi por causa da oração dos meus irmãos que as coisas fluíram. Eu também não tinha muito tempo para preparar. Preparei-me com toda a consciência, mas tenho trabalho na universidade, as minhas aulas, de maneira que não tinha muito tempo para ter crises de inspiração. Tinha de avançar. Um dos livros, provavelmente, mais inspiradores que eu alguma vez li, foram umas meditações ao Papa, exatamente, do cardeal vietnamita, que teve 20 anos numa solitária. Nós sabemos que vamos ter, também, o seu livro, mas, nesse livro do cardeal Van Tumann, há uma série de experiências que são pontos de partida para cada meditação e compreende-se desse ponto de vista. O Padre Tolentino, de alguma forma, também partiu das suas experiências espirituais? Quem conhece o meu estilo, no fundo, de orientar espiritualmente, sabe que a dimensão experimental é muito importante. Quer o recurso à palavra de Deus, quer à literatura. E, na literatura, eu vou buscar exemplos, exemplos muito práticos, concretos, que contam, um bocadinho, o que é o partir da vida. Porque a mim interessa muito uma espiritualidade que envolva aquilo que nós vivemos. Uma espiritualidade muito do cotidiano. Não me interessam as abstrações, os grandes edifícios conceptuais. Interessa muito partir da vida, das suas questões, às vezes dramáticas, dilemáticas, mas partir daí para fazer um caminho espiritual. E aí a literatura ajudou-me muito. Eu fui citando uma série de autores e textos, não claro para dizer ao Santo Padre que eu conhecia aqueles autores, não era um exercício de exibição, mas era a tentativa de buscar histórias pertinentes que pudessem de alguma forma traduzir o que é hoje a situação do homem contemporâneo e o que é e o que é a nossa e o que é a nossa própria situação. Por exemplo, uma das primeiras histórias que contém foi de um escritor do Uruguai, Eduardo Galeano, que num dos seus livros ele conta esta história. Um médico estava num estava num hospital no dia de Natal, um hospital pediátrico, ele já estava em cima da hora da ceia com a sua família, dá uma última volta no hospital para ver se está tudo em ordem antes de ir embora. E ali percebe que há uns passos, uns passos de algodão que o seguem e no escuro ele reconhece um dos pacientes, é uma criança, um miúdo, que ele diz os olhos gritam, pedem socorro ou pedem licença para existir e que se aproxima dele, lhe toca na mão e lhe diz diga, diga a alguém que eu estou aqui. E no fundo, esta história que todos nós vivemos, mas que é muito bem contada na literatura, pode ser um ponto de partida até para dizer a experiência de cada um de nós num retiro, que é a experiência de de sabermos que Deus sabe o ponto de vida em que nós estamos. Deus sabe que nós estamos aqui. E isso pode ser a confiança que precisamos para fazer daquele momento, daquela oportunidade, uma grande viagem interior. Eu imagino que quando se está a pregar um retiro ao Papa, o Papa é muito importante, mas se tem a Cúria em frente e sabendo que na Cúria há variadíssimos problemas, pode haver um bocadinho a tentação de deixar lá ver se nestes cinco dias vou mudar a Cúria. Ou seja, vou fazer com que todos estes senhores pensem, não é? Mas eu rezeio todos os dias para não cair em tentação. então se tivesse que escolher um dos temas que deu neste retiro, uma meditação que tenha considerado particularmente importante, que tenha olhado os olhos de quem estava a ouvir e perceber que tinha tocado as pessoas, qual era essa meditação? Eu tenho aqui uma lista para o lembrar sobre isso. Não, eu lembro-me. Eu acho que há duas meditações que interpelam muito a vida de um padre numa idade avançada ou de um crente numa idade avançada, quer dizer, porque não há um caminho espiritual só para padres, quer dizer, a oferta cristã, a proposta cristã é para todos e um é sobre a assédia, que é no fundo esta espécie de secura que toma conta de nós a uma dada altura do percurso. E mesmo crentes sentimos o deserto dentro de nós e não tem a ver com falta de fé ou com maior fé, tem a ver com o caminho humano que também é feito assim e o caminho espiritual que passa por aí. e penso que a meditação sobre a assédia é uma meditação importante. A outra é sobre as lágrimas e no fundo eu penso que é muito importante e não é por acaso que o Evangelho conta tantas histórias de lágrimas, nomeadamente até as lágrimas de Jesus e que há um Evangelho das lágrimas que nós precisamos precisamos escutar e voltar sempre a contactar e essa meditação também penso que tem uma intensidade espiritual que pode ser pertinente para as pessoas que estavam ali diante. São duas meditações tristes? A sede de nada? ou a sede das lágrimas? Não. Na vida espiritual olhar de frente para a nossa realidade isso não é triste porque fazemos isso com os olhos de Deus, com os olhos da esperança e um tempo de retiro tem de ser uma viagem por dentro de nós, por dentro da nossa realidade. Digamos, não é a preocupação, ali não há a preocupação de dizer só as coisas boas não há uma preocupação de autenticidade sabendo que estamos sustentados pelo abraço de Deus pela confiança de Deus pelo amor de Deus e partindo disso temos força de olhar também para a nossa vulnerabilidade e um tempo de retiro é também para isso para eu me encontrar com o homem que eu sou com o homem que eu sou e sentir que o momento que estou a viver é um momento de salvação para mim e como instrumento também para os outros sem escapismos porque o tempo de retiro é um tempo que só é fecundo quando não há escapismos e quando eu procuro aceitar aquele momento também na carga interrogativa que ele me lança. Nunca houve momento em que olhasse para a assistência e pensasse já estão todos a dormir. O sono em Deus pode ser bom. Um dos textos que lemos nas refeições era uma história dos padres do deserto que era um padre do deserto a falar com o outro e a dizer olha quando tu vires na tua comunidade um irmão a dormir durante as prédicas ou durante a oração não o critiques mas deixa que ele inclina a cabeça sobre o teu ombro. De maneira que... Padre Tolentino nós temos de nos aproximar do fim e eu tenho medo porque acho que esta é uma oportunidade para mim também muito importante de não ter feito três ou quatro perguntas a que o Padre Tolentino gostasse de responder e queria que imaginasse essa pergunta e a respondesse. Não... Como imaginam o meu papel aqui é um bocadinho é difícil eu preferia não estar aqui eu preferia não falar preferia estar em silêncio falo por sentido de missão porque vocês não sabem mas a Graça Franco e o Paulo Rocha são pessoas especialmente convincentes e venho também para dar o meu testemunho no fundo sobre o que é a vida da igreja e essa experiência e partilho com muita simplicidade com muita simplicidade e eu penso que está tudo dito porque a experiência de um retiro é a experiência sobretudo interior da vida interior e um retiro é diferente para todas as pessoas que o vivem quer dizer cada um o vive se fixa numa palavra porque essa palavra tem mais a ver com a experiência que está a viver naquele momento tem a ver com os projetos com que a pessoa está a ser confrontada tem a ver com com tantas coisas que só Deus sabe que só Deus sabe porque o grande pregador do retiro é o Espírito Santo não é o pregador lança alguns desafios e esforça-se para ser útil mas verdadeiramente eu sei que o mais importante num retiro e o retiro ao Santo Padre é igual ao retiro à minha comunidade cristã pequenina e todos os retiros que preguei na vida eu sei que o mais importante é aquilo que acontece entre Deus e cada e cada pessoa e isso é uma coisa única única e que fica no segredo no segredo de Deus por isso é claro um pregador é como um padre faz um serviço e depois vai embora e eu também já me vi embora e quero sentir isso quero sentir que o retiro já acabou o Espírito continua mas o retiro já acabou e acabou bem ou seja sentiu que algo passou mesmo por ali ou seja que o Espírito Santo assim como o Espírito da Unidade dos Cristãos o sentiu claramente na sua preparação para o retiro e sentiu que estava ajudado por todos nós que rezámos por si o que eu lhe pergunto o que eu lhe pergunto é se sentiu também que a circunstância como o professor Adriano Morera nos lembra sempre a circunstância do mundo a circunstância de cada um a circunstância da cúria não é uma circunstância fácil este não é um momento fácil para o mundo nem fácil para aqueles que querem mudar o mundo e o que eu lhe pergunto é se essa esperança e essa modificação interior se isso passou por ali sensivelmente ou seja se olhou no final para a cara dos seus paroquianos e os viu entrar com uma uma cara e sair com outra eu penso que o senhor Núcio Apostólico gostava de colocar uma questão e eu passo-lhe já vou tentar levar aí o microfone vamos lá ver se ele tem cabo que dê eu vou partilhar com o senhor Núcio o meu vamos lá ver então me sento pode sentar aqui ao meu lado se quiser a sentar-me sim ok estamos ligados estamos aqui ligados os dois agora vamos passar aqui imaginem a minha vida depois de fazer um retiro ao Papa sou entrevistado pelo Núcio exatamente é melhor estar aqui bem aqui bem aqui ok é mais fácil é mais fácil é muito simples muito simples essa pergunta que quero colocar não tanto ao padre Tolentino como pregador do retiro ao Papa e a curia mas como testemunha viveu uma semana ao lado do Papa e da curia frequentemente se ouve dizer que entre o Papa e a curia há uma certa tensão quase como uma desconfiança reciproca percebeu que naquela casa de retiro na Riccia viveu um momento de como no cenáculo antes de Pentecostes onde são todos apóstolos sucessores dos apóstolos o Papa os bispos cardiais que estão lá são todos sucessores de apóstolos viviam como irmãos uma fraternidade profunda intensa na espera de um Espírito Santo que já receberam que é preciso acolher cada dia para a igreja ou respirou foi testemunha de alguma tensão de alguma distração de algum olhar um pouco com suspicácia do Papa para com os seus colaboradores seus irmãos bispos sucessores dos apóstolos como ele e vice-versa eu agradeço muito ao senhor Núncio Dom Rino Pazigato esta esta questão e oportunidade para mim pessoalmente como padre como cristão foi muito edificante ver aqueles pastores que têm o governo no fundo da igreja universal e ver a força de oração como aquelas pessoas colocam de joelhos e ali dão testemunho de oração de abertura ao espírito verdadeiramente extraordinária para mim das coisas mais marcantes é ver aqueles homens cardeais bispos que têm tarefas tão decisivas estarem estarem de joelhos a rezar a escutar e o clima é um clima de fraternidade numa grande numa grande simplicidade cristã mas num clima de fraternidade que para todos foi extraordinariamente tocante tocante e visível eu penso que só quem não faz coisas é que não levanta resistências e não levanta questões quem faz coisas e quem quer ser e quem quer responder no fundo aos desafios de Deus e da história necessariamente tem de levantar resistências aqui e ali mas o que ali se viveu e que é um momento tão importante e é interessante que o Bispo de Albano disse naquele no tempo de retiro disse uma coisa muito interessante o retiro espiritual é um dos sinais mais importantes da reforma do Papa Francisco quer dizer porque as reformas não acontecem por fora acontecem no espírito e e o clima que ali que ali testemunhei estando estando à mesa com todos e foi de uma de uma cordialidade de uma fraternidade de um amor ao Santo Padre que na sua humildade ele é mais um mas ele é o garante ele é Pedro ele é Pedro no meio de nós e foi muito bonito que no retiro tivemos a oportunidade de celebrar a festa da cadeira de São Pedro e e foi foi muito intenso ler aquele evangelho da cadeira de São Pedro e estar ali o Santo Padre com os cardeais e os bispos o clima é um clima de unidade de unidade no espírito agradeço muito senhor pode continuar continua continua a substituir-me agradeço não agradeço muitíssimo este testemunho porque às vezes temos a impressão a partir do que se lê nos mídias de que o Papa e a Cúria são duas coisas distintas eu penso que não é somente durante a semana de retiro mas é durante todo o tempo do ano que entre o Papa e a Cúria há esta fraternidade esta colaboração evidentemente o Papa é sucessor de Pedro os outros são sucessores dos outros apóstolos e no cenáculo repito eu penso que todos estavam a esperar o Espírito Santo e sentiam a presença do Cristo ressuscitado como cada um para si e para o conjunto para a Igreja eu nunca fui um colaborador direto do Papa dentro da Cúria tenho mais de 44 anos de serviço a Santa Sé nas diferentes anunciaturas do mundo nunca nem um só dia um só dia trabalhei na Cúria Romana mas sempre todas as anunciaturas onde é servido quase todos os continentes menos na Ásia sentir que as anunciaturas são a casa do Papa são a casa do sucessor de Pedro dirigida por um sucessor de outros apóstolos um anúncio apostólico mas imperfeita e plena comunhão com ele penso que na Cúria os meus irmãos que são colaboradores estreitos do Papa vivem esta atmosfera e é muito útil e muito importante ouvir testemunho pessoal também do Padre Tolentino neste aspecto muitíssimo muito obrigado Senhor Anúncio vamos falar Senhor Anúncio deixa estar bom Padre Tolentino nós estamos mesmo a chegar ao final estamos mesmo a chegar ao final e eu perguntava-lhe bem esta pergunta ainda bem que foi feita pelo Senhor Anúncio é verdade com toda a autoridade ainda bem que ele a fez eu perguntava-lhe se há alguma coisa que no final deste retiro vimos que o que o professor Adriano Moreira escreveu em 2015 ao Papa com uma sugestão muito concreta a sugestão de criar uma 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 sala na ONU multireligiosa não é? portanto em que todos sentissem parte e eu pergunto-lhe se lutou também essa e se nas suas se nas suas meditações que nós teremos ocasião de ler quão breve quanto possível também tem esta preocupação e viu essa preocupação no Papa pela paz pela paz entre religiões foi interessante que nas palavras finais que o Santo Padre me me dirigiu no final no final do retiro Santo Padre levanta-se e saúda o pregador é natural e ele as palavras que ele me disse foi de gratidão pelo serviço que eu prestei e que ele foi sensível ao facto de eu citar alguns autores que até não eram cristãos mas que nos davam exemplos muito importantes e que isso mostrava a sede que há no coração humano porque o coração humano tem sede e ele deu alguns exemplos de sedentos que aparecem na Bíblia por exemplo o guarda da prisão de Pedro Cornélio outros personagens que vêm do paganismo mas que têm uma sede de Deus e de verdade muito grande no seu coração e o Papa agradeceu eu ter eu ter lembrado e ter trazido alguns exemplos para lá da cerca do próprio catolicismo e do próprio cristianismo e penso que essa é uma preocupação do Santo Padre que é falar falar para todos no fundo o sonho dele o sonho o sonho missionário de chegar a todos e a igreja em saída é muito uma igreja mobilizada para ir ao encontro do mundo e dialogar com o mundo escutando o que são hoje os grandes anseios as esperanças e os sofrimentos do mundo contemporâneo porque nós temos um Papa e o professor Adriano Moreira lembrou muito bem nós temos um Papa que não deixa para a segunda-feira a escuta do sofrimento humano ele escuta no sábado e sente como seu o sofrimento do mundo e isso para nós cristãos é muito importante porque ele veio acordar na igreja a capacidade de ouvir a voz dos mais frágeis dos vulneráveis a voz dos mais pobres e isso é uma riqueza muito grande para a igreja notou alguma pequena devoção do Papa? eu já contei isto na Capela do Rato por isso também eu penso que posso contar aqui aqui é tudo em primeira mão que a dada altura o Papa o Papa disse olha sabe uma das coisas que eu gostei em si foi o seu bom humor e porque a dada altura nas meditações quando for possível ler Verão eu disse uma vez não podemos deixar a nossa vida nas mãos de um piloto automático e depois noutra meditação voltei a falar contra o piloto automático e o Papa conversando comigo disse-me quando eu ouvi eu pensei cá está alguém que tem alguma coisa contra o piloto automático e depois ele disse-me olha uma coisa que eu gostei em si foi o bom humor e sabe há uma oração que eu rezo há mais de 30 anos que é a oração de São Tomás Mor a pedir o bom humor e de maneira que uma devoção do Papa sem dúvida mas ele já tinha dito isto num jornal italiano é que ele reza esta oração a pedir o bom humor todos os dias há mais de 30 anos e há alguma coisa mariana que porque ele é da América Latina não dá uma grande devoção a Maria há alguma coisa assim mais mariana que o Mar que se nota nós terminávamos sempre a Eucaristia e o tempo da adoração e vésperas com o cântico mariano e era um momento muito intenso porque os cânticos são cânticos muito bonitos do cancioneiro gregoriano muito bem cantados não se surpreendam mas o coro dos cardeais é um coro muito afinado e era era um momento de era um momento de especial beleza o momento em que se cantava o cântico a Nossa Senhora e via-se claramente a devoção o apego do Santo Padre por Maria isso em cada dia era um dos momentos espiritualmente altos Nossa Senhora da Aparecida era digamos Maria Mãe da Igreja aquela que estava que estava lá e que tem todos os títulos mas que mas que claramente é uma figura central e foi também com Maria a última meditação do retiro como também é normal nos retiros feitos ao clero que a última meditação seja em grande parte sobre Maria e tomar Maria como modelo de espiritualidade criou mesmo ultimamente o dia de Maria Mãe da Igreja isso tem alguma relação? essa invocação é muito poderosa para o Papa e ele na alegria do Evangelho ele diz isto quando a Igreja se volta para Maria a Igreja revitaliza-se isso é verdade sentimos que Maria é um grande exemplo e uma grande desinstaladora em relação aos nossos comodismos Bom Padre Tolentino eu tenho uma hora para terminar acho que ficámos aqui mais uma hora mas agradeço-lhe muito ter me dado este testemunho em primeira mão e agradeço muito ao professor Adriano ter dado mais esta lição nesta Academia que é também a minha casa vamos para intervalo neste colóquio muito obrigada a ambos